Esse é meu bem Uma loja chiquérrima em Ipanema Pela grife, pela assinatura Dessa divina, dessa Talentosa Ana Botafogo Natal, já começando Natal em Ipanema, com o elenco Do balé Quebra Nozes Esse é meu bem Ana Botafogo Mezon, hoje é o clima Do balé Quebra Nozes Mas com o espírito de Natal já Todos os personagens estão perambulando Por aqui, e Ana Botafogo com seu coração Imenso, com muita emoção Nos traz essa fantasia Música Já é Natal, quase Natal E Ana Botafogo não esquece dessa data E a sua house A sua loja, o seu coração Está todo aqui, a gente vê aqui o Quebra Nozes, não é isso? Exatamente, aqui já é Natal Hoje é a inauguração da nossa decoração de Natal E não podia deixar de comemorar Com o Quebra Nozes Que é esse conto de Natal maravilhoso Tem esse balé maravilhoso Com a música de Tchaikovsky Só que hoje a gente está fazendo Um pouquinho dessa atmosfera Aqui dentro da loja Para que as pessoas possam vir Para que as bailarinas e bailarinos Venham e possam fotografar Aqui no nosso espaço do Quebra Nozes Uma pergunta de... Não sou tão leigo assim, mas A marcha no oficial é do Quebra Nozes? Não, não A marcha no oficial é de qual é o balé? Não sei Eu não sei se isso é de balé Não é do Quebra Nozes não, né? Não, não é do Quebra Nozes não Eu achava que no Quebra Nozes tinha isso Não, tem músicas muito apoteóticas Mas não tem essa daí Mas depois você vai ver Alguns personagens do Quebra Nozes Que nós temos nossas bailarinas hoje Que vieram aqui Com os figurinos E hoje é uma comemoração É para a gente sempre lembrar Que é Natal Que é tempo de sonhar Que é tempo de ver momentos lúdicos E como a gente gosta de sonhar Com o Quebra Nozes no palco Agora a gente vai sonhar um pouquinho Com o Quebra Nozes aqui Com a história do Quebra Nozes Natal, ano novo E vem o Carnaval Você vai sair do Carnaval esse ano? Já recebeu o convite? Não, ainda não vou sair no Carnaval esse ano não Mas a gente, você já está adiantado, né? A gente ainda... Não, é passar rápido Menino, estou vendo que passa muito rápido Não, o Carnaval ainda vai esperar um pouquinho Esse ano quero só assistir Bom, sucesso Feliz Natal para você Obrigada, Feliz Natal Você realmente, eu e nossa equipe Você é gente carioca Oh, eu sou carioca da gema, né? Com esse nome aqui também Que é uma família Que veio na fundação da cidade do Rio de Janeiro A família Botafogo Então sou carioca da gema mesmo Feliz Natal Tudo de bom? Muito obrigado Eu quero um beijo Porque eu vou começar a dançar O Mark Ramos é um cenove decorador Que bolou isso tudo Essa concepção, não é isso? A arquitetônica Como é que a loja é sem essa maquiagem toda de Natal? É uma loja simples? Então, essa loja da Ana Botafogo É uma loja que já tem a essência A gente entra na loja e já exala a vontade de querer dançar É uma loja muito clássica Tem um conceito muito pertinente para a natureza do balé E o que eu trouxe foi a essência do balé do Quebranoses Que retrata o Natal Que tem uma harmonização muito grande com o balé E para mim foi sensacional poder trazer um pouco Da retratação desse mundo mágico que é o Quebranoses E aqui são alguns personagens, né? Que participam do balé, né? Vocês são bailarinas mesmo, né? Sim Pode vir comigo aqui Olha só Quem é o seu personagem? Qual é o seu personagem? Eu sou a Clara A Clara É a protagonista? É, sim Você é poderosa Tem algum noivo namorado? Deve ter, né? Tem um partner? Tem É o Quebranoses que está por aí A gente dança junto E ele também dança com a Rainha das Neves Que também é uma das principais do balé que está ali E você é quem? A inimiga mortal, não Quer roubar o namorado Naquela época não tinha isso Eu sou um personagem do Reino dos Doces Chamado Valsa das Flores Tem um conjunto, na verdade Tem uma solista E ela faz algumas coisas relacionadas a flores e magia É uma das coreografias principais do Quebranoses A mais conhecida, eu acho É a Valsa das Flores Vocês estão do teatro municipal mesmo? Do corpo de baile? Eu não Eu sou professora de balé clássico E faço balé Sou bailarina de 18 anos Mas por hobby Assim, ela Você é do teatro Eu estou estagiando no teatro Mas estou me formando na escola de dança do teatro agora Um sucesso para vocês E um bom Natal Não é lógico Vamos ver quem mais Olha mais um personagem Quem é você no Quebranoses? Eu sou o Drosselmeyer Na verdade eu sou o mágico Que enfeite Eu trago sempre o Quebranoses Então eu faço da história da Clara Que é a protagonista Um verdadeiro conto de fadas E tu também é bailarino? Não É ator Eu sou ator Sou ator profissional Mas estou aqui a convite da Ana Fazendo esse personagem Com muito gosto E é isso Vamos conhecer suas colegas? É ela Olha que gracinha Mais uma Quem é você nessa história toda? Eu sou árabe Da parte do segundo ato Do reino dos doces Que aparece algumas nacionalidades Como Rússia Japão E aí é na minha parte Parabéns Obrigada Tem uma moça linda Para me chegar ali Deixa eu chegar Todas são lindas Deixa eu ver Tudo bem? Tudo bem Quem você é nessa história toda? Eu sou a fada açucarada Do reino dos doces E eu faço parte Toda dos docinhos Da parte do doce Vira bruxa não 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 Seria difícil Fica na ponta pra gente Olha que loucura Olha Deixa eu conversar com você Olha que lindice Tudo bem querido Quem você Cada um seu personagem Eu sou a rainha das neves Do reino das neves Do primeiro ato Que tem os floquinhos de neve Que estão por aí perdidos também E ele é um soldado? Sim, eu sou o príncipe quebra nozes Você é bailarino? Sim, sou bailarino Corpo de baile? Sou bailarino Do balé jovem do Rio de Janeiro Da Dalauscar O que vocês acham Essa loucura aqui na loja toda? Ah, isso é lindo Esse movimento encantado Um tema natalino Com essa obra linda Que é o quebra nozes De Tchaikovsky Tá tudo muito lindo De muito bom gosto Muita delicadeza Tudo muito lindo Vamos em frente Porque vamos em frente Olha que loja linda Tanta gente bonita aqui Tem as crianças também Olha as crianças Estão participando da festa? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando muito legal E você? Que personagem é esse? Vem pra ver a gente Eu sou o bombom Ah, oi, bombom? É um bombom de chocolate É um bombom? E você? Quem é você? Sou o bombom também Esse é um bombom Só bombons lindos Pode aproveitar Vendo a decoração da loja Que é ímpar É de muito bom gosto Sempre Encontrei Interromper o papo Sabe o que eu tô falando? Me ajuda com o nome dela? Ana Elisa Ana Elisa Ana Elisa é maravilhosa Você foi badarina ou não? Nunca fui Olha, eu tenho uma frustração Em compensação Eu sentei lá Com aquela sapatilha Hoje Tem coisa mais bonita Do que isso aqui? Não tem E você, meu amor? Tudo bem Tudo bem? Continuando as atividades todas Sempre Todas as atividades Trocando lá Nosso hotel Fazenda Fazenda São Luís da Boa Sorte Tô lá com o Leleco No deles e delas Tô fazendo uma coluna No Correio da Manhã Enfim E assistindo vocês, né? Pra ficar milionária Essa é Liliana Rodrigues Eu tinha que apresentá-la Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Madame C Liliana Rodrigues Não casei com ela Porque ela já é casada Você é um cavaleiro Beijo Beijinho pra Cida, tá? E encontramos aqui a DJ Dri Carvalho Como é que está se sentindo Assim nesse reino de fadas? Aqui é maravilhoso, né? A Ana é uma pessoa incrível Com essa energia dela A gente sempre participa Faço questão de estar sempre aqui E hoje com o lançamento Dessa vitrine Que tá linda Faço questão Você vai tocar música natalinas também? Natalinas não Mas algo direcionado ao balé Que é o Quebra Nozes Que hoje é o lançamento da vitrine Com esse tema Parabéns pro seu trabalho Obrigada, querido Obrigada E aí Keep it coming up Keep it coming up Don't stop it Now don't stop it No, don't stop it Now don't stop Keep it coming It's heavyweight